Hoje a gente vai fazer a picanha invertida 2.0 Então o primeiro passo a gente vai remover toda a gordura aqui da picanha A gente tem que fazer um furo aqui, bem no centro da nossa carne Vai virar essa picanha do avesso Viramos bacon, cebola, alho, tomilho e uma raspinha de orégano Queijo, mussarela Agora a gente vai inserir o nosso recheio aqui O cara coloca sal fino Então vamos seguir a receita do gringo Colocou Agora é só deixar aí por 5 minutinhos de cada lado Olha só essa beldade Nossa Vou pegar um sanduichinho aqui Isso é uma picanha